Eu trouxe para você, ao longo de todo este capítulo, uma definição para cada uma das principais carreiras em Data Science. Para cada uma delas, eu apresentei uma enxurrada de conhecimento técnico. Concorda comigo? Para cada carreira, eu listei uma série de requisitos técnicos importantes para atuar naquela função. Entretanto, algo é comum a todas essas carreiras. É aquilo que nós chamamos de soft skills, ou conhecimento não técnico. Não adianta focar apenas no conhecimento técnico. Isso até vai dar a você algum tipo de vantagem em um momento, mas lembre-se, você vai trabalhar com pessoas. Boa parte do seu trabalho, na verdade, será com pessoas. Saber interagir com pessoas desenvolvendo soft skills é algo fundamental. Então, por mais que você seja um excelente profissional tecnicamente, se não desenvolver soft skills, provavelmente você terá cada vez menos oportunidades nas empresas pelas quais você passar. Para concluir este capítulo, eu vou trazer para você seis soft skills que nós da DSA consideramos mais importantes para carreiras em Data Science. Me acompanhe. O primeiro soft skills, na minha opinião, inclusive, é um dos mais importantes. Aliás, o primeiro e o último que eu vou trazer são os mais importantes. O primeiro é comunicação. Você vai ter que aprender a se comunicar se quiser realmente ter sucesso em uma carreira em ciência de dados. Não tem outro jeito. Aí eu já sei a sua pergunta, de um milhão de dólares, e como eu desenvolvo a habilidade de comunicação? Bom, você já sabe a resposta, né? Se comunicando, claro, tem que desenvolver a habilidade de escrita, habilidade de oratória, tem que saber ouvir acima de tudo, porque a comunicação também passa muito por aquilo que você ouve. Tem que desenvolver essas habilidades. Aproveite cada oportunidade que você tiver para se comunicar com as pessoas de forma efetiva. Faça perguntas. Mostre interesse em determinados assuntos em reuniões. Escreva para um blog para você desenvolver a habilidade de escrita na comunicação escrita. Eventualmente, por que não? Grave um podcast e comece a te comunicar com a sua audiência. Lembre-se, você é um ser humano. Você vai cometer erros na sua comunicação, mas aprenda com os erros. Imagine se eu tivesse medo de errar. Eu, que estou aqui do outro lado do vídeo. Nesse momento, são 500 mil alunos da DSA. Eu recebo críticas. Tem pessoas que apontam falhas ao invés de apenas agradecer por um curso gratuito o tempo inteiro. Eu simplesmente passo por isso e sigo em frente, porque eu acredito no trabalho que eu estou fazendo aqui do outro lado. Eu desenvolvo a minha comunicação. É curioso que o primeiro vídeo que eu gravei para a DSA, lá em 2016, ele ficou horrível. Sim, meu primeiro vídeo ficou horrível. Hoje, de vez em quando, eu vou lá e visito o vídeo. Já não está mais a nossa plataforma, claro, já foi removido a nossa plataforma, mas de vez em quando eu vou até o vídeo no meu computador e eu ouço o meu primeiro vídeo. Ficou terrível. Eu fui aprendendo ao longo do tempo e é isso, continuo aprendendo. Provavelmente comento falhas ainda na minha comunicação. Você não pode focar apenas na falha. Foque nos seus pontos positivos e continue mantendo a comunicação, sabendo que você não vai chegar à perfeição, não procure perfeição, não há perfeição no planeta. Procure desenvolver sua habilidade todos os dias. Estou dizendo isso porque eu vejo muitos alunos que limitam as suas capacidades por medo de crítica, por medo de não conseguir chegar à perfeição e aí não conseguem se desenvolver em termos de comunicação. Esse é o primeiro soft skill importantíssimo, não só para carreiras em data science, para qualquer carreira, na minha opinião. Segundo, perseverança. Os alunos começam o treinamento na DSA e aí muitos acreditam que vai ser tudo fácil, né? Ah, vou lá fazer um treinamento, vai ser rapidinho, eu vou conseguir algumas horas, já resolvo tudo, etc. E aí começa a ver a densidade dos cursos da DSA. E aí começa a passar um capítulo e tem um exercício e tem um projeto. Aí o aluno percebe que há muito a aprender. Ele então vai tentar resolver o primeiro exercício. Diante do primeiro erro, muitos desistem. E aí simplesmente dispara e-mail para o suporte da DSA. Você não pode desistir diante do primeiro erro. Aqui na DSA o aluno vai ter o suporte. Mas e no dia a dia? E lá no mercado de trabalho? Quando estiver diante de um projeto, diante de um cliente, você vai dizer para o cliente, olha, desculpa, eu não consegui resolver, eu desisto. Não, você não vai fazer isso. Então não desista diante do primeiro problema. Você vai encontrar dificuldades durante a sua caminhada no aprendizado em ciência de dados. A perseverança, na verdade, é a chave do sucesso, que vai diferenciar aqueles que vão chegar ao final dos que não vão. Quando você se deparar com um problema, com uma mensagem de erro, pesquise, tente resolver. Não conseguiu? Deixe aquele problema de lado por alguns instantes, vai descansar, às vezes o sono ajuda bastante, por sinal, não é brincadeira, ajuda mesmo. Eu, quando estou diante de um problema que eu não consigo resolver, eu coloco de lado, meu cérebro vai funcionando para tentar buscar uma solução, volto no dia seguinte para o problema e pronto, consigo visualizar algo que eu não tinha visto antes. Isso é perseverança. Não é você simplesmente desistir diante das primeiras dificuldades. Muitos desistem. Ah, isso é muito difícil para mim. Se você acha que não é capaz, você está certo. Se você acha que é capaz, você também está certo. É isso mesmo. É você que define. Não desista diante das primeiras dificuldades. Aprender a trabalhar em qualquer carreira em ciência de dados vai levar tempo. Foque no objetivo de médio a longo prazo. Durante a caminhada, você vai encontrar pedras ali no meio do caminho, vai tentando desviar, superar, superar o obstáculo, aprende com aquelas dificuldades. Perseverança é um soft skill fundamental. Tente praticá-lo tanto quanto possível. São coisas que é muito difícil alguém ajudar você. É muito mais uma questão de mudança de mentalidade mesmo, que deve ocorrer com base nos seus objetivos profissionais. Mais um soft skill. Quando você trabalhar com ciência de dados, uma boa parte do seu trabalho vai envolver programação de computadores. Em qualquer linguagem de programação, você tem um conjunto limitado de palavras reservadas. A diferença de um software para outro é a criatividade do desenvolvedor, do programador que construiu aquele bloco de código. As palavras reservadas da linguagem de programação são as mesmas para mim, para você e para qualquer outro ser humano estudando aquela linguagem. A forma como cada um organiza os blocos é que faz a diferença. Ou seja, pare para refletir sobre como eu posso usar aquele recurso de forma diferente. Como eu consigo trabalhar em programação, estatística e matemática tentando resolver problemas de maneira criativa. Como eu uso uma determinada ferramenta de forma ligeiramente diferente do trivial. Eu não estou aqui querendo dizer para você que é fácil praticar os soft skills, ok? Não pense que é, realmente não é fácil. Mas se você consegue desenvolver essas habilidades, você já vai estar bem acima da média da grande maioria. No próximo vídeo eu trago mais três soft skills. Até lá!